O que é a consciência tecnológica? Pronto, a consciência tecnológica. Então o que é que é isto? Esta é uma definição que eu tirei da Wikipédia, essa fonte indigável de informação, mas que descreve perfeitamente a questão. Portanto, é uma condição que acontece, ou o que ocorre num produto ou serviço, quando ele deixa de ser útil, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento, isto é um ponto importante, e isso acontece devido ao surgimento de um produto tecnologicamente mais avançado. Ou seja, a coisa não funciona, mas aparece um novo produto que é mais sexy, mais sedutor, tem mais funcionalidades, e a gente, sendo que o antigo já não serve para nada. E queremos mudar. O Coruja afura um bocadinho estas questões. Mas porquê que isto é um problema? Porquê que isto é um problema, especialmente no contexto do acesso à informação? Ou da preservação da informação? Que, no fundo, a preservação da informação só tem um objetivo, que é dar-nos acesso à informação. Portanto, no fundo, estamos sempre a falar de acesso. A preservação é o meio para garantir esse acesso. Ora bem, se eu quiser ler o jornal público, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar nele e lê-lo. Ok? É fácil. Mas se eu quiser ler o público online, é mais complicado um bocadinho, pelo menos do ponto de vista das camadas de interpretação que temos pelo meio. Portanto, no fim do dia, ele acaba por estar num suporte de armazenamento. Aquela página web que a gente consome, há de estar algures num disco. Ou outro suporte, mas à partida será num disco quase certeza. Esse disco não funciona se não tiver um servidor, um computador, na prática, que lhe permita aceder aos dados que estão nesse disco. Obviamente, o computador não funciona se não tiver um sistema operativo. Em cima desse sistema operativo, e, aliás, estas várias tipologias de software, o Corujo muito bem explicou as várias tipologias. Eu penso que ele não lhe chamou de sistema operativo, chamou-lhe de sistema básico, não foi? Software básico. Nunca tinha ouvido essa, mas é interessante. Pronto, sistema operativo. Temos um sistema aplicacional em cima, um programa, neste caso é um browser, que nos permite consumir a página. Engraçado que a página transformou-se na página da CNN, não é? Não sei, é o meu. Depois, precisamos de um periférico de saída para conseguir, efetivamente, ler a página. Ok? Não é tão fácil como pegar no jornal e ler. Temos diferentes camadas de interpretação que vai desde o disco, onde tem os bits, os zeros e os uns, até aquilo se transformar em algo que a gente consegue, efetivamente, ler, como seres humanos. Ok? Consumir. Portanto, um objeto digital, ou uma informação digital, se quiserem chamar assim, na prática, tem várias camadas. Ou podemos olhar para ela como sendo um conjunto de vários objetos diferentes, com diferentes camadas de interpretação diferentes. na parte de baixo, acaba por ser um objeto físico, acaba por ser um conjunto de sinais magnéticos, ou sinais até... os CDs não são magnéticos, são... ópticos, exatamente. Obrigado. E, portanto, acaba por ser sinais físicos, acaba por ser sempre... marteladas num suporte físico, algo que existe mesmo. A seguir a isso, temos o nível lógico, portanto, temos uma codificação. Aqueles zeros e uns que estão martelados num CD, ou em qualquer outro suporte, têm que ter uma sequência lógica que um software consiga interpretar e fazer sentido daquilo. E depois temos o nível conceptual, que é, depois do software processar aqueles zeros e uns na sequência lógica que ele consegue compreender, ele depois apresenta-nos esses dados em algum objeto conceptual que nós conseguimos ler, o tal jornal no ecrã. E este é o objeto que, efetivamente, nos interessa preservar, porque é este objeto que nós, como seres humanos, conseguimos consumir. Tudo o resto, apenas um veículo para chegar até este nível. O ponto importante aqui é se algum destes níveis ou os artefactos que nos permitem descodificar o objeto físico ou lógico deixar de existir ou se tornar obsoleto, nós perdemos o acesso ao objeto conceptual. Portanto, deixamos de conseguir descodificá-lo até ao nível superior que, como eu disse, é um nível que nos interessa. E outro fator importante é que, de 5 em 5 anos, no máximo de 10 em 10 anos, pelo menos uma destas camadas vai se tornar obsoleta. Ou é o suporte físico, ou vai ser o sistema operativo, ou vai ser o computador que já não serve, porque avariou, ou porque já é muito mais rápido. Portanto, a gente acaba por substituir dessas peças de 5 em 5 anos, no máximo de 10 em 10 anos. Antes de substituir-se com mais velocidade, agora, no entanto. Mas, este é um ponto importante. E é por isso que o objeto é sensível a qualquer alteração nesta camada de interpretação. Portanto, como eu disse, há obsolescência ao nível de suporte ou do formato, há obsolescência ao nível de software, há obsolescência ao nível do hardware. Portanto, há vários tipos de obsolescência e nós temos, como consumidores de informação, que estão a mitigar os riscos de qualquer uma destas obsolescências. Só para vos dar um exemplo. Um artigo publicado pela CNET em finais do ano passado elegia 5 tecnologias que se iam tornar obsoletas brevemente. E acho que é interessante trazer para aqui. Em número 5 estavam as impressoras. E porquê? Neste momento temos dispositivos de apresentação está connosco a qualquer altura. E, portanto, há menos necessidade de imprimir um documento. Se nós temos o telemóvel ou lemos o documento no telemóvel, há ecrase por todo lado. Deixa de haver essa necessidade tão permanente. Em quarto lugar, teclado e rato. Portanto, dispositivos de entrada clássicos. Porquê? Porque vão ser substituídos por tutors, por dedo. Vão ser substituídos por interfaces de áudio. Vocês já viram aquele filme O Her? Não sei se tem tradução portuguesa. Coruja-se. Tem tradução portuguesa, o Her? É um conceito interessante. É um filme pseudo-futurista, mas perfeitamente realista. E no futuro próximo, o filme retrata uma situação em que as pessoas não têm que estar com o dedo e escrever no telefone. O telefone tem uma interface de áudio e a gente fala de telefone. Pergunta coisas ao telefone e responde-nos. Não tenho que ir à Wikipedia perguntar qual é a definição da obsolescência tecnológica. Pergunta ao telefone e ele diz-me. Isso, de certa maneira, já existe. Os iPhones já fazem isso, os Androids também já fazem isso. Um bocado mal, mas fazem. Daqui a 50 anos se calhar vão fazer muito melhor. Os carros também já ouvem o que a gente tem a dizer. Saia na rotunda à direita e falam ali, etc. Terceiro lugar, suportes físicos. Não estou a falar de discos apenas, estou a falar de penas, estou a falar de SSDs, essas coisas todas. Porque isso está a ser substituído pela cloud, está tudo na cloud. Estamos nos... Temos os nossos telefones e os telefones acedem. Aliás, foi o que fizemos ali há um bocado. Estávamos a tentar aceder ao PowerPoint do Luís, que estava na cloud, morreu um bocadinho mais, mas chegámos lá. E o Luís não trouxe nada, não trouxe um disco com ele, não trouxe uma pen, portanto, a gente conseguiu chegar lá. Mesmo aqui neste espaço que a rede não funciona. Câmaras fotográficas, estas pequenitas turísticas. E porquê? Porque as câmaras fotográficas que vêm com os telemóveis são tão ou mais potentes do que aquelas máquinas point and shot. Point and shoot. E, portanto, eles prevêem que aquilo vai desaparecer. Vai continuar a haver o mercado das máquinas semiprofissionais e profissionais, mas aquelas mais turísticas vão ser substituídas pelos telemóveis. E, em primeiro lugar, suportes físicos de áudio e vídeo também, tipo os DVDs e os CDs, tipicamente. Porquê? Porque existe um conjunto de serviços online que nos trazem os conteúdos multimédia até a nossa casa ou até ao nosso telemóvel, em qualquer parte do mundo, em qualquer sítio, sem termos necessidade de estar a acumular discos em casa e, claro, que há revivalismos, é a gente que gosta de ter, os vinis, etc., mas a verdade é que, está na informação toda online, nós não precisamos estar sequer a descarregar para nós, nós consumimos no momento em que queremos. E isso vai ser mais ou menos inevitável. A indústria do áudio, a indústria da música, tem pânico disto, mas isto vai acontecer e, se eles forem espertos, eles conseguem monetizar isto. Bom, vários cenários de obsolescência, mas o que é que nós podemos fazer? Uma coisa que podemos fazer é garantir que a informação não está presa a nenhuma das tecnologias que nos permite descodificá-la, desde o nível físico até ao nível conceptual. Portanto, não tem que estar presa a nenhum software específico, não tem que estar presa a nenhum suporte físico específico, não tem que estar presa a um sistema operativo. E, quanto mais desprendida deste tipo de tecnologias específicas a informação estiver, mais facilidade nós vamos ter de descodificá-la. E, se possas pensar, isto é um processo de comunicação, como um de qualquer. Não numa comunicação no espaço, em que eu comunico daqui para aí, mas uma comunicação no tempo. Portanto, é, na verdade, um problema de interoperabilidade no tempo. E, se nós conseguirmos resolver este problema de interoperabilidade, o problema de interoperabilidade está resolvido. É fácil. Na prática, na prática não é tão fácil, mas na teoria é fácil. Portanto, temos é que encarar isto como um problema de comunicação. Não no espaço, portanto, não é comunicado, mas no tempo. Ok? Então, o que é que nós podemos fazer? Eu penso que o Francisco já falou sobre isto na prática. Ele pediu para a gente não se repetir, mas muito rapidamente. Identificar os ativos de informação que temos, as tipologias, os formatos envolvidos, qual o período de retenção, porque se a coisa for para manter durante dois anos não há problema. Nós temos que mantê-la durante 50 anos, se calhar já começa a haver algumas questões que temos que acaltoar. Definir o nível de preservação que pretendemos atingir, o nosso SLA, ok? Quais são os nossos objetivos? Se nós temos um artefacto artístico, se calhar o aspecto estético, como já foi referido, é importante. mas se for um registro de uma base de dados, o aspecto estético não interessa nada. Portanto, interessa para cada tipologia de documentos que nós temos, entendam documentos no sentido latro, no sentido arquivístico, qualquer tipo de informação que a gente tenha, quais são os nossos objetivos de preservação. Isto é importante definir e isto tem que fazer parte do vosso plano de preservação. E depois, é fazer basicamente uma gestão de riscos. Tentem fazer o exercício ao contrário. Não pensarem o que é que eu tenho que fazer para preservar, pensem o que é que eu tenho que fazer para destruir. E isso vai-vos dar todos os riscos ou ameaças que vocês podem encontrar e depois arranjem uma estratégia para os mitigar. Põem isso num documento e esse é o vosso plano. Executem-o. Portanto, para cada ameaça que a gente consiga identificar, nos diferentes níveis de interpretação, identifiquem controlos, estratégias para mitigar esse risco. Ok? Portanto, se existe o risco do suporte físico se tornar obsoleto, então vamos, sei lá, substituir os discos a cada três anos e ter verbas que acautelem essa possibilidade. Pronto, isso tudo é vertido num plano, portanto, planear e depois agir, pôr o plano em funcionamento, controlando a qualidade da execução desse plano. Não interessa só fazer, não interessa monitorizar e ver se o que estamos a fazer está de acordo com os nossos objetivos iniciais. Lembrem-se que havia objetivos, executámos uma estratégia e agora temos que ver se ela está a cumprir com os objetivos. Se não estiver, se calhar temos que redefinir o nosso plano. Outras ações, e agora acho que é para terminar, monitorizar o meio ambiente externo e também interno, portanto, controlar a qualidade acaba por ser um bocado, monitorizar o ambiente interno, mas monitorizar o ambiente externo também é importante, porque há sempre oportunidades no panorama tecnológico que nós podemos adotar, uma redução de custos no novo suporte físico que apareceu, um programa que consegue processar dados mais depressa, etc., e incorporar isso, estar atento a isso, incorporar isso na nossa política, estratégia, ações de preservação, etc., portanto, nas nossas operações de preservação. E depois, para termos a certeza que o que estamos a fazer, estamos a fazer bem, chamamos uma equipa de auditores externa que nos vai pôr à prova, ok? Se tivermos essa disponibilidade, aconselho. Ciclo completo. Temos dados, caracterizamos esses dados, o Bernardo falou nisto, monitorizamos o ambiente interno e externo, definimos um plano, este plano tem que estar condicionado pelas políticas e pelas restrições legais a que estamos obrigados, ok? Isso é importante. Esse plano transforma-se em ações de preservação, cujo resultado nós temos que controlar ao nível da qualidade para ver se os objetivos que estão definidos no plano estão a ser cumpridos e, após a ação, esses dados são transformados e são atualizados, são refrescados para que nós consigamos aceder a eles da maneira mais correta. E é basicamente isto. Obrigado. Ok. Um pedido curto à tua apresentação, devo dizer. o que está previsto agora é um pequeno intervalo, depois voltámos com mais comunicações, o bar está aberto, portanto, ainda estamos na hora do bar, a escola não estamos. Portanto, fui aqui daqui a meia hora, ou seja, talvez mais às onze e maia, daqui a vinte minutos, onze e maia, meio dia menos vinte e cinco, voltássemos a começar a sessão. Está bem. Deixem-me só, já que a minha apresentação foi curta, deixem-me só dizer duas coisas. Há um inquérito que está na mesa da entrada, que se chama-se Inquérito às Necessidades Futuras de Soluções para a Presumação Digital. Quem tiver interesse nisto, em que quiser andar mesmo à procura de soluções, pegue no papel e preencha. Isto demora cinco minutos. É basicamente duas questões e outra por umas cruzinhas. E mais duas que quer por umas cruzinhas. A ideia é captar as vossas ideias e necessidades para o que deverão ser os sistemas de informação de preservação da próxima década. Isto vai direitinho para a Comissão Europeia para eles acomodarem um conjunto de financiamento que depois lance novos projetos europeus para o desenvolvimento destas soluções. O vosso input é extremamente importante. Isto está enquadrado num projeto que a gente está inserido chamado 4C, que tem a ver com quantificação de custos cenário da preservação digital. Podem preencher a qualquer altura depois deixem os papéis aqui ou na entrada. Muito obrigado.